Oi, amores! Iniciando mais um story vlog, um tipo de vídeo que eu gosto muito de gravar e vocês gostam muito de assistir também. Pra quem é novo canal e não me conhece, meu nome é Harumi, tenho 22 anos, eu estou no quinto ano da faculdade de medicina, ou seja, meu primeiro ano de internato, tô em semana de prova, então as coisas estão tensas, por isso que eu estou com essa cara aqui acabada, porque eu já passei o dia inteiro no hospital, tipo, manhã e tarde, agora são 7 horas da noite, e aí eu quis vir logo com a mesma cara que eu já cheguei, não tomei banho, porque eu não sei vocês, me comentem o que vocês acham, mas eu não consigo, se eu estou muito cansada, eu vou logo direto tomar banho, parece que depois do banho minha cabeça entende, tipo assim, ah, agora é hora de relaxar, então quando eu estou num dia muito cansativo, eu prefiro chegar e direto estudar, o que vocês preferem, se vocês vão direto estudar ou já, tipo, tomar um banho antes? Eu não consigo. Então já vim aqui direto estudar, semana de prova, então tá tenso, e é isso, bora estudar juntos, vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu estou estudando pra prova, formas diferentes que eu estou utilizando, e bora começar arrumando as metas do dia, uma coisa que eu sempre faço, metas de estudo, não só de estudo, qualquer coisa na minha vida eu faço metas, isso ajuda muito a manter o foco, a gente saber o que que já foi estudado, o que que não foi, enfim, então ajuda bastante. Então bora fazer as metas do dia. Então aqui estão minhas metas do dia, eu não quis colocar tanta coisa, é, porque eu tô bem cansada, então eu tento colocar coisas que eu sei que são possíveis, então coloquei aqui pra responder o questionário de pé diabético, ler sobre RCP pelo, por esse American Heart Association de 2015, e anestésio, e eu sei que vocês vão perguntar qual caneta preta que eu utilizei, que da última vez que eu fiz um assim, vocês perguntaram, e essa daqui da Sharp, eu só uso ela pra essas coisas assim, que eu não vou utilizar o outro lado, porque ela mancha muito, olha isso, olha o tanto que manchou, sendo que esse papel é, tipo, muito grosso, então eu acabo só utilizando nessas situações, porque ela mancha demais, demais. Vou começar meu estudo pela parte de pé diabético, uma coisa que eu tenho mais facilidade, eu já estudei anteriormente, na verdade, diabético, no geral, a gente estuda muitas vezes durante a faculdade, vai, volta, estuda, então assim, eu tenho mais facilidade. Eu vou fazer o questionário do resumo de uma veterana, ela colocou no final um questionariozinho, na questionário, umas questõezinhas, e aí eu vou fazer agora, vou fazer em computador, porque primeiro eu tô sentindo na impressora, e segundo, eu sempre, quando eu consigo, eu tento evitar imprimir, tipo, papel, sabe, eu tento usar, principalmente quando é artigo, artigo, aqueles artigos gigantes, aí eu não imprimo, porque gasta muito papel, muita tinta, então eu acabo lendo no computador mesmo. Então eu vou fazer essa parte aqui no computador, deixa eu mostrar pra vocês. Vou tentar filmar alguns trechinhos aí, tanto da tela do computador, quanto de fora, tipo assim, de fora não. Mas enfim, sem ser a tela mesmo do computador, vocês entendem? Então eu decidi que eu vou começar usando pé diabético, que é um assunto que eu tenho mais facilidade, eu estudei milhões de vezes, e aqui a veterana colocou umas perguntas, que tem as alternativas pra responder. Então eu decidi que eu vou responder no computador. Eu tô utilizando a plataforma da PDF Element, que eu já falei outras vezes pra vocês, que é uma plataforma de leitor que eu simplesmente amo, e agora eles lançaram a versão 7, que é tipo, tá sensacional, a barra começou a ficar aqui do lado, olha, e é bem fácil de mexer. Pra responder as perguntas, eu vou respondendo, marcando a correta. E aí aqui a gente vem na opção marcar, tem realce, tem taxado, sublinhado, lápis, caixa de texto, texto explicativo, tem muita coisa, tem até como colocar tipo um post-it. Então é bem legal. Mas eu vou responder a correta com o marca-texto. Eu vou utilizar a cor vermelha, não, vou utilizar a cor verde pra colocar qual é a alternativa correta. Então eu vou deixar aí a tela filmando enquanto eu vou responder no questionário. Então, antes de começar realmente a marcar, eu já vou logo na opção ali, marcar na opção realce, escolho a cor que eu quero. E aí depois fica mais fácil, eu vou lendo e vou só marcando mesmo, não preciso ficar parando pra escolher a cor. Enfim, eu fui respondendo as questões, fui lendo com calma, qual questão, vendo qual alternativa eu achava correta. As alternativas que eu considerei correta, eu fui marcando de azul. E aí, nessa parte da questão 3, eu quis fazer uma anotação. Então eu testei utilizar a caixa de texto, mas acabou que depois eu achei que ficaria melhor adicionar um post-it. Eu achei mais legal, mais interessante a propósito. É uma coisa que veio nessa nova atualização do PDF realmente 7 e eu achei sensacional, sensacional mesmo. É tipo, muito legal. Você pode escolher a qual que você quer do post-it, você faz a sua anotação do tamanho que você quiser e aí quando você termina de fazer a anotação, ele fecha e fica só o quadradinho lá embaixo. Estão vendo? Um quadradinho rosinha. E aí sempre que eu quiser ler o que eu fiz de anotação em relação àquele assunto, eu clico em cima e aparece novamente a caixa do post-it. Então eu achei bem interessante, sério. Era uma coisa, assim, sensacional. Ficou genial essa atualização em relação a isso. Na verdade, toda a interface eu achei que ficou muito legal da PDFElement 7. Tá tudo mais direto, mais simplificado, mais fácil de utilizar. Pra quem ainda não conhece, a PDFElement é um leitor de PDF que existe pra todas as plataformas. Dá pra você utilizar no seu celular, tanto iOS quanto Android. Dá pra utilizar no MacBook, no seu computador Windows normal. Ele é muito legal porque ele tem uma versão em português, então facilita muito o pessoal que não tem uma fluência em inglês. E eu acho, tipo, o leitor de PDF mais completo. Eu já testei vários por causa da faculdade, a gente sempre tá lendo PDFs. Eu tenho tanto a versão do MacBook, que é essa que vocês estão vendo aí, quanto no iPad, depende do que eu tô usando no momento. E é a mais completa, de verdade. Ele não é um leitor de PDF em si só pra você ler. Você consegue ir marcando, você consegue adicionar post-it, como eu falei pra vocês. Consegue adicionar anotações, sublinhar alguma coisa do texto. Você consegue passar aquele traçado no meio, que eu não tô lembrando o nome agora. Outro ponto positivo em relação ao PDF realmente, comparando a qualquer outro leitor de PDF, é a plataforma mais em conta, o preço mais acessível. E eu acho que vale super a pena o investimento. Você consegue utilizar de diversas maneiras o PDF. Você consegue adicionar uma marca d'água, então é muito legal pra quem faz trabalho, pra quem, sei lá, utiliza pra fazer certificado, então você consegue colocar a marca d'água no final. Você consegue adicionar imagens, trocar a ordem, você consegue mexer em tudo, sério. O arquivo de PDF fica totalmente editável. Você consegue apagar, eu não quero essa parte, você apaga. Se baixar um artigo no computador, você pode tirar alguns trechos, copiar e colar pro seu resumo. Dá pra fazer muita coisa. Pronto, terminei agora de responder o questionário aqui de vascular. Fui respondendo direitinho, fazendo anotação. E agora vamos para a melhor hora. Não sei vocês, mas eu amo a hora de marcar que eu fiz alguma coisa, tipo um sentimento de satisfação enorme. Então, primeira meta do dia já concluída com sucesso. Agora eu vou logo ver esse de RCP. Gente, preciso fazer uma confissão pra vocês. Eu não sei, mas tem dia que baixa uma coisa em mim que eu começo a interpretar coisas que eu não sou, tipo... Ah, sei lá, sabe aquela estudante de filme que ela senta com o computador dela e fica tchac, 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 com um cafezinho do lado? Aí sempre quando eu pego meu computador, me dá vontade de quê? De pegar um café pra ficar do lado. Que eu nem gosto de beber café, mas não sei. Eu sinto que quando eu incorporo os personagens assim, eu estudo fluo. E eu fingo que, nossa, eu sou a nerd de óculos e tá aprendendo computador com café. E funciona super. Então eu vou fazer um cafezinho lá pra gente ir estudar o cafezinho do lado. Vocês vão rir de mim, mas... Não sei, gente. Acontece. Faz parte. Essa sou eu. Pronto, já estou aqui com o meu cafezinho pra estudar. Voltei aqui pro computador, agora eu vou estudar a parte de RCP que eu falei pra vocês, que é pelo guideline americano. E aí eu encontrei esse artigo aqui do Ministério da Saúde mesmo, ele é do SUIS, do SAMU. Então eu vou ler por ele porque ele tava se baseando na guideline de 2015, que foi que meus professores mandaram estudar. Então, eu tô aqui de novo com a plataforma da PDFE, a Mint, com a aplicação que eu gosto muito. Como eu falei pra vocês, vou utilizar esse protocolo aqui do SAMU. Vocês me perguntam onde eu encontro, gente. É só pesquisar no Google mesmo e eu coloco a palavra PDF. No final que eu encontro. Então eu vou começar a ler aqui e grifar as partes mais importantes. Acho que eu vou mais grifando mesmo e vocês vão acompanhando aí. Vou deixar a tela filmando. Então, deixa eu falar pra vocês. Todas as plataformas de leitura de PDF que eu já testei, olha que eu já testei muitas, a PDF realmente foi a melhor. Tanto na questão do preço quanto em relação à qualidade. Então ela foi que teve o melhor custo-benefício. Você consegue fazer muita coisa com essa plataforma. Então, se vocês tiverem interesse em baixar, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Então vão lá pra baixar. Vocês viram aí que eu fui lendo e fui grifando. Dessa vez, em vez de colocar o post-it, eu quis colocar o texto mesmo, porque eu não queria que sumisse. Eu queria que ficasse lá bem visível. E aí eu fui, digitei o texto. Você consegue escolher o tamanho da letra, qual letra que você vai utilizar, qual o tamanho do quadradinho de, enfim, de escrita que você vai utilizar. Se você quer borda ou não. Dá pra fazer muita coisa. Então aí eu quis fazer uma anotação pra ficar bem visível logo de cara, ver essa informação. Tipo assim, pular na sua cara. Então, eu gosto de utilizar essa parte de escrever texto pra essas coisas. No último Story Vlog, eu perguntei pra vocês se vocês gostam quando eu falo, é mais ou menos, falo um pouquinho sobre o assunto no Story Vlog. Quando eu deixo narrando e tal. E muita gente voltou que sim, que quer que eu explique melhor as matérias e tal. Então, eu já falei um pouquinho no último Story Vlog em relação à RCP que eu tinha estudado, que é mais um checklistzinho. Então é bem rápido, essa letra foi bem rápida, porque eu já tinha estudado. E é mais um checklist da ordem das coisas. Aí eu tava lendo em relação ao ritmo, se é chocável ou não chocável no DEA. Quando chega o DEA, a gente conecta o paciente. E ele, o próprio DEA mesmo, fala lá, ritmo chocável, ritmo não chocável. Se for chocável, é óbvio que você vai aplicar o choque. Se não, você vai continuar a massagem. Depois, a cada 10 minutos, o DEA fica verificando o ritmo. E aí ele vai sempre te falar se é chocável ou não. Sempre que não for chocável, você tem que checar se o pulso voltou. Porque o ritmo sinusal, que é o ritmo normal do nosso coração, pro DEA ele vai sempre te comunicar como não chocável. Então você sempre verifica se voltou ou não. Aí eu vi depois que você fez todos os procedimentos, que você vai verificar se o paciente tem algum acesso. E aí ele falava do acesso venoso ou intraócio. E aí eu quis colocar essa setinha aí, que eu achei bem legal. Que geralmente o intraócio tá mais relacionado a crianças. É preferível em crianças. E eu achei que ficou bem legal essa parte também de ter essa seta, sabe? Eu posso mover a seta pra região que eu quiser. Posso adicionar a cor que quiser. Então ficou bem legal. Pronto, mais outro assunto finalizado o sucesso, né? A gente tá pirando aqui. Nossa, minha boca tá ressecada bem aqui, né? Por causa da ocultão. Mas, enfim, finalizei o segundo assunto. Agora falta anestesia. A anestesia eu vou ensinar um pouquinho diferente. Tá me incomodando aqui. Essa pele aqui. Eu vou ensinar um pouquinho diferente. Vou assistir a videoaula da MedCell de anestesia. E vou fazer algumas anotações. Poucas anotações. Eu não quero anotar muita coisa. Eu quero anotar aquilo que eu acho que é imprecisivo pra prova. Que tem mais chance de cair. E de resto eu vou ver a videoaula mesmo. Então eu vou colocar aqui a videoaula. E com a aula da MedCell. Eu coloquei a aula resumida. No caso essa é 15 minutos. A maioria das aulas resumidas são 20 minutos. E é bem direto. Então como eu já estudei um pouco o assunto. Eu acho melhor pra revisar pra prova. E aí eu tô com esse meu caderninho aqui. Que eu coloquei os principais pontos. Que eu acho que pode cair. E eu tô anotando bem direto. Estão vendo? Olha aqui algumas anotações que eu já fiz. Então agora eu tenho que ver a parte de anestésio. Tanto geral. Que é essa aula aqui. Quanto a local. Que é a próxima aula. Gente eu recebo diariamente muitas perguntas. Lá no meu direct no Instagram. E aqui nos comentários do YouTube. Em relação a plataforma da MedCell. Então eu vou dar minha opinião sincera. Em relação a plataforma. Muita gente me pergunta. Tipo. Ah Harumi. Eu ainda estou no primeiro ano da faculdade. Eu ainda estou no segundo ano. Você acha que compensa. Fechar a plataforma da MedCell. Assinar. E pra ser bem sério com vocês. A plataforma da MedCell. É um cursinho preparatório. Para o papo de residência. É como se fosse um cursinho preparatório. Do pessoal que vai fazer vestibular. Então ele é bem direcionado para isso. Eu acho que não vale a pena. Para quem ainda está no início do curso. Esse é um curso que você deve fazer. No quinto e no sexto ano. Que vai ser o período. Onde você vai ter mais. Aproveito do assunto. Que vai ser realmente. Um cursinho preparatório. Além do fato. Que é um cursinho bem caro. Tipo todos os cursos. Na área de medicina. Não são baratos. Ainda mais. Esses para a prova de residência. Então não aconselho. Mas. Se você tiver a oportunidade. E quiser fazer. É sensacional. Vocês vão se surpreender demais. Tipo assim. Existe uma vida antes. E depois da MedCell. Porque assim. Antes eu demorava horas. Lendo material. Lendo livro e tal. Sem entender. E agora. Sempre quando eu leio. Tipo. Eu percebo que não está fluindo direito. Eu assisto a videoaula. E parece que tipo assim. A videoaula. Sando a todas as minhas dúvidas. Explica de uma maneira assim. Muito fácil de entender. Então assim. Sou simplesmente apaixonada por essa plataforma. Ah. Acabei de lembrar outra coisa. Vocês sempre me perguntam. Vocês sempre me perguntam. Lá no meu Instagram. Ou aqui nos comentários. Por que que eu escolhi a MedCell. E não o outro cursinho preparatório. Então. Para não ficar me alongando muito. Aqui nesse vídeo. Eu deixei lá nos destaques. Do meu study grant. Que o Harumi Studies. Uma parte onde eu falo. Sobre a MedCell. Quais foram os motivos. Que me fizeram. E escolher a MedCell. Como o meu cursinho preparatório. Então. Quem tiver alguma dúvida. Vai lá assistir. Que vocês vão entender os motivos direitinho. Que vocês vão entender os motivos direitinho. E escolher a MedCell. Pronto, já vi toda a videoaula de anestésico local e anestésico geral Fiz as minhas anotocenzinhas, deixei filmando pra vocês verem Eu não anotei muita coisa que eu anotei que eu falei pra vocês Tava anotando bem direcionado E é isso, vou finalizar o estudo por aqui Tô bem cansada, porque hoje o dia foi bem intenso Tipo assim, eu tenho que estar no hospital 6 horas da manhã, então eu acordo mega cedo E aí, tô cansada, mas eu consegui render até que legal Tipo assim, como eu já vim direto, já fiquei estudando Consegui o render legal E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, esquece de clicar no gostei Se é novo canal, não deixa se inscrever aqui embaixo pra ver mais nenhum vídeo como esse Beijo Nossa, minha unha tá podre, olha isso Semana de prova, nervosismo, de tiraeus móveis, tudo mais, tudo bem Tchau